E deixa eu ler aqui o Baita, ele botou aqui no chat Tio Chico, carros muito caros, combustível caro, então nosso país tem potencial para vender muita moto Parece que o carro barato agora é utopia para nós, o que acha? Boa noite Baita, eu vou colocar, aproveitar esse seu comentário muito pertinente E vou colocar um áudio de um inscrito que me mandou hoje E eu achei, eu guardei para colocar na live para poder conversar com vocês sobre isso Que eu achei tão pertinente que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar O nome desse inscrito, Baita, é o Lucas Black e ele é do estado de São Paulo Então presta atenção e olha como tem tudo a ver com isso que você está falando Fala Chico, Lucas Black aqui, cara, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, eu preciso te dizer uma coisa, Chico Eita canalzinho bom de assistir esse seu, viu? Cara, não tem enrolação, sabe? Um conteúdo denso Você não fica enrolando para falar, só porque a gente não viu Você fala, não faz palhaçada, o papo é reto, é legal, é isso, tá? Primeiramente, parabéns pelo canal, beleza? Bom, eu fiquei chateado um dia quando o cara te mandou uma mensagem sobre o Pix do PC da Xuxa Lembra disso, mano? Que cara babaca, mas tchau pra lá, né? Parabéns pelo canal mais uma vez, você é brabo Bom, enfim, antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta que na verdade é um desabafo automobilístico aqui, viu, Chico? Eu tenho a sensação, cara, que o trabalhador brasileiro não consegue se divertir quando o assunto é mundo das motos Parece que, sei lá, pra alcançar esse divertimento, Chico, a gente precisa fazer um esforço que simplesmente não cabe no bolso, cara Vou te contar um cenário aqui, o meu cenário, né, no caso Eu sou casado, sem filhos ainda, não tem filhos, a gente tá pretendendo ter, mas não tem Trabalhando no home office, eu tenho um carro, tá? Mas eu amo moto, Chico Paixão passada pelo pai, sou apaixonado por moto E hoje, aos meus 36 anos de idade, eu queria ter uma moto legal, né? Não tô falando de uma Hayabusa, uma mil cilindrada, é uma motinha legal, tá? Eu tenho uma Titan, se eu quiser vender, eu tô querendo vender ela pra frente, uma marzinha de frango aí Eu consigo vender ela pra uns 11 mil E eu tô na onda aí de comprar um apartamento também Porque a vida vai acontecendo, a gente vai, as coisas vão acontecendo, né? Então, juntar uma grana pra uma moto de 30 mil não tá exatamente nos meus planos aí imediatos, tá? E o AP, eu sei que vai demorar pra sobrar grana necessária Porque aí, depois de comprar um apartamento, tem que imobiliar, aí vem filho Enfim, a vida vai acontecendo, cara E aí você percebe que o seu sonho vai sendo deixado um pouco de lado, sabe? E esse é o cenário, Chico, de muita gente brasileira por aí A vida vai acontecendo, a gente trabalha, trabalha, trabalha E o sonho daquela moto legal vai ficando sempre pra terceiro plano, segundo plano, né? Tudo que eu queria, cara, era uma moto pra me levar pra academia Casa da sogra, casa da mãe, de vez em quando Encarar uma estrada Eu tenho carro, trabalho home office, como eu disse Então, não vai ser tão pro dia a dia assim, tá? E também encarar uma estrada, tá? Entrar numa estradinha de umas duas horas de viagem Eu moro aqui em Ribeirão Preto, São Paulo Não sei se você conhece É que perto de Minas, Ribeirão Preto É São Paulo, tá perto da capital, mas também tá um pouco perto de Minas E é cheio de lugar legal pra explorar, Chico Hotel Fazenda, Cachoeira, Cidade Histórica Entendeu? Só queria dar um rolezinho com a Megera Sair da rotina e tal Eu tô pensando em... não tô pensando em ir pro Atacama É duas horinhas, duas horas e meia Tocando de boa, sabe? Maduro e tal Né, a gente encontra um lugar maravilhoso aqui perto Tá de boa E qual moto, Chico, me atende? Eu tenho 1 metro e 73 Tá? É 120 quilos Eu sei que tá fora do peso Mas eu tô emagrecendo Eu já emagreci bastante Tô indo atrás disso aí Minha esposa tem uma estatura mediana Tem um peso comum Tá? E eu sempre vou andar com ela É sempre com garupa Tá? Eu olho pro cenário Eu não vejo muita opção pra isso Ou eu tô maluco Muita moto saindo com design esportivo, Chico Sabe? Causa desconforto no garupa Né? Eu pensei na Lander Ou na Hunter 350 O problema é que aqui em Ribeirão O índice de moto da Lander e da XRE Essas motos assim É muito grande É impossível se eu tenho uma 10 Né? A Hunter é... dizem que é manca A estrada de Minas aqui é muita subida, né? Então não sei se vai me atender Enfim, é um dilema, Chico É... sei lá É chato É bem chato Pro brasileiro que trabalha muito Ganha pouco E só quer uma motinha legal Às vezes Eu até tô deixando de criticar A galera que fica fazendo consórcio aí Que mete a cara num financiamento de 78 vezes Sabe? Eu parei de... Às vezes eu fico pensando assim, cara Tá, né? Fazer o quê? O cara olha pra vitrine Vê aquela moto De certa forma Uma moto simples Não tem muita coisa ali Mas já era uma revolta, sabe? O que é ter aquela moto? Aí faz essas loucuras Né? Imaturidade e tal Né? Não tô sendo... Tô fazendo apologia com o Sórcio não Pelo amor de Deus Mas você entendeu o sentimento, né? Enfim, Chico Que moto, cara? Essa é a minha saga aí Eu só queria tomar um café num lugar legal Com a dona onça aqui perto da cidade Vocês ouviram aí o relato do... Do Lucas Black? E antes, o comentário do Baita Né? O Baita Budio E ele perguntou por último O Baita ele botou aqui no chat Agora é a utopia pra nós O que acha? Ou seja, moto e carro, né? Mas quando a gente fala aqui pra nossa realidade de moto Realmente a impressão que a gente tem É que tá cada vez mais distante, né? E tá mesmo É muito caro pra maioria dos brasileiros De você comprar uma CG a 20 mil reais Uma CG Que é uma moto do trabalhador A 20 mil reais Gente, o salário mínimo As pessoas, elas precisam ter várias vezes Que pagar todo o salário Pra poder comprar uma moto dessa Então é inviável Infelizmente com a falta de crédito hoje E vai demorar ainda muitos anos As pessoas têm recorrido ao consórcio Que é uma modalidade absurdamente desvantajosa Pra quem compra Não é interessante Por isso que eu tenho uma playlist aqui Consórcio é uma furada Com mais de uma dezena de argumentos Pra você nunca entrar nessa enrascada Que é o consórcio E aí tem um bombardeio de informações De marketing e de propaganda Inclusive aqui, né? O meu trabalho é esse também Eu tenho patrocinadores Eu preciso estar sempre Passando essas informações pra vocês De produtos E a vida da gente É um bombardeio de propaganda E de consumo Compre, tenha, troque Faz parte Mas nós temos que ter a maturidade De entender que Nós vamos ser bombardeados Por essas informações E eu também sofro isso De tenha, consuma, troque Faça, agora Tenha agora O imediatismo Nós vivemos a época do imediatismo Parece uma conversa mole Conversa de coach de zerda Não, gente Eu tô falando aqui de igual pra igual Como pessoa comum Que também tem os mesmos Sofre das mesmas mazelas Do brasileiro De não ter muita grana De ter que trabalhar muito Pra poder alcançar as coisas De entrar em financiamento de outras De tentar poupar ao máximo De ter desejo de consumir coisas E às vezes não conseguir Eu também tenho esses desejos Eu também tenho as minhas frustrações Mas uma coisa que eu aprendi No decorrer desses meus 45 anos É que O apressado come cru E se a gente souber ter a paciência E o planejamento Mesmo que seja muito chato esperar Ele O regozijo Ou seja, o prazer que você tem Em alcançar aquilo Você vai dar muito mais valor Eu levei 40 anos Pra ter minha primeira moto zero Do jeito que eu queria E eu já comprei logo duas Já chutei o pau da barraca E eu tenho uma dificuldade tremenda De me desfazer dessas duas motos Porque foram O meu sonho Eu planejei muito Pra ter essas duas motos Eu atalhei muito Eu juntei dinheiro Eu fiz muito plano Pra poder alcançar E eu levei muito tempo Pra poder ter aquela moto Zero quilômetro Que eu queria Eu podia ter tido outras motos Mais simples Mas eu esperei Eu queria ter aquela Então eu também tenho Os meus desejos Mas eu aprendi a poupar Aprendi a planejar Por mais que eu levasse Um, dois anos pra ter E é isso que falta No brasileiro médio E infelizmente também Os preços das motos Chega ao ponto De você ter que ficar Anos juntando Anos aguardando Anos tendo paciência Mas não tem Fórmula mágica Eu não vou dizer pra vocês Olha, você vai fazer isso aqui Isso, isso, isso E você vai alcançar Não tem fórmula mágica A única coisa Que eu posso dizer pra vocês é Pega o teu dinheiro Aplica Bota lá na tua conta de banco Que tem uma aplicação Da mais simples que tem Que não interessa qual seja Eu não posso lhe dizer Olha, você vai fazer isso, isso, isso Porque eu não posso Legalmente Eu não posso te indicar Aplicações financeiras Mas estude Veja a aplicação mais simples Eu não tô falando De bolsa de valores, gente Tô falando de aplicação A mais básica A mais simples Pega o teu dinheiro Bota lá E finge Todo mês que você tá pagando Um boleto Da sua moto Boleto do consórcio maldito Não é pra fazer o consórcio Mas finge Finge que você tá pagando o boleto Ah, mas eu não tenho a moto Dá no mesmo Você não vai ter no consórcio Então paga Se pague esse dinheiro Pra você se planejar Comprar a moto Pega esse dinheiro E aplica todo mês Bota um papelzinho Finge que é um boleto Faça isso Mesmo que você esteja Enganando sua mente Você se auto Iludindo Como se fosse Uma mentirinha Não importa Brinca de banco imobiliário De mentirinha Faz lá Uma notinha promissória Todo mês Pega um talãozinho Manda fazer uma gráfica Pra você mesmo E você mesmo Vai lá E todo mês Você paga aquele boleto Que vai pra tua conta Não o boleto em si Mas você vai lá Tira aquele boleto E marca lá Pago E bota na sua conta Faz isso Porque é uma forma De você enganar Seu cérebro De você pensar Que não está funcionando Não está indo pra frente Eu garanto que funciona Muitos inscritos meus Que deixam o dinheiro aplicado E veem o quanto Esse dinheiro rende Principalmente em época De taxa selic alta O dinheiro está rendendo E hoje Quem tem dinheiro Na aplicação Muito dinheiro O dinheiro está rendendo Porque a taxa selic Está alta Então muitas pessoas Acabam se viciando Em ganhar dinheiro Nas aplicações Por quê? Porque vê que o dinheiro Está rendendo E não sumindo Não tendo que pagar Um boleto Então você acaba Tendo um vício Entre aspas De ganhar dinheiro E muitas pessoas Até pensam assim Pô, não vou mexer Nessa aplicação não Pra comprar uma moto Porque ainda não chegou Na moto que eu quero Então eu vou juntar Mais dinheiro Isso acaba se tornando Um exercício Muito positivo Pra vocês Não é fórmula Não tem fórmula mágica Não tem Olha, você faz Isso pega Esquece aqueles Coaches mentirosos De zerda Que diz assim Faz um consórcio Aí você pega Pega a carta de crédito E bota E faz uma Uma fórmula tal E aí você tira Aquilo é pra te enganar É um xadrez 4D Pra lhe enganar A fórmula é a seguinte Pega o teu dinheiro Aplica Tira uma parte Do que você ganha Não pode ser uma parte Pra você se prejudicar Mensalmente Mas aquele mesmo valor Que você ia pagar Num boleto De uma moto De um consórcio Que você ia demorar Muito pra tirar Bota na conta De aplicação Todo mês paga Se pague isso Quando você tiver Um valor maior Deixa lá Pensando que é O valor do lance Então deixa lá Quando você tiver Um valor suficiente Você pode escolher Uma moto mais barata Pra ter zero Ou dar de entrada E dividir no cartão Usar a função Crediário do cartão De crédito Que a taxa de juros É mais barata Muitas pessoas Não estão fazendo financiamento Estão usando a função Crediário do cartão De crédito Além de você ter Uma taxa de juros Muito menor Você vai ganhar O bônus Do cartão de crédito Você ganha milhas Você ganha muitos benefícios No cartão de crédito Ou até mesmo Dividir no cartão de crédito Em poucas vezes Dependendo do valor Da moto Se você tiver Uma empresa Que tenha crédito Consignado Você vai Pega um crédito Pega um empréstimo Consignado Que vai direto Na folha E aí você tem Uma taxa mais baixa ainda Então existem Formas de você Comprar Que não é O financiamento Que não é O consórcio Mas não existe Fórmula mágica A não ser Poupar Ter educação Financeira Ter paciência Tentar Tancar Todas essas informações De compre Troque Faça Agora Inclusive As que eu passo Para vocês De produtos Que eu estou oferecendo Você Todo mundo aqui Tem que ter maturidade Afinal de contas Todos que me assistem São adultos Vocês tem que ter A maturidade De entender Filtrar E dizer assim Eu quero Mas não é agora E usar As três regras Do consumo consciente E essa regra Ela funciona Para qualquer coisa Que você queira De um chocolate A um carro A uma moto E aí você vai perguntar Para você mesmo Ou para você mesma Eu preciso Eu tenho dinheiro Para pagar e para manter Eu preciso disso agora Aí você vai aplicar Isso para uma moto Por exemplo Ou para um chocolate Mas vamos falar de moto Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro Para pagar e para manter A moto Eu preciso da moto Agora Basta ter um não Um não Para essa resposta Um Independente da ordem Basta um não Se der não Independente da ordem Não compre Funciona É certinho Funciona E aí você vai sempre Se questionando Naquele momento Do Fufu Da síndrome Do Fufu Formigante Você não tem A versão Trozoba Do Fufu Mentol Com ponta De eletrochoque Para poder acalmar A síndrome Do Fufu Formigante Você faz As três regras Do consumo Consciente Funciona Aí você vai ficar Com o Fufu Calminho Sem ter que usar A versão Trozoba Do Isso aqui é um supositório Do Fufu Mentol Que é O remédio Para a síndrome Do Fufu Formigante Que é essa síndrome Que ele aplaca Para você querer Trocar por algo Que você não precisa Então funciona Não é fácil Não tem Mágica É duro Mas funciona Agora tem que ter paciência E Pô imagine Eu tenho que vender Produtos para vocês Eu tenho que Mostrar produtos Mas ao mesmo tempo Eu tenho que dosar Mostrando para vocês Que está bom Mas Se não é para você Comprar agora Espera Ou então não compre Porque eu tenho que dosar Tudo isso Eu não posso ser hipócrita Dizendo Oh galera Eu estou falando tudo isso Mas compra esse produto aqui Não Eu estou te oferecendo O produto O meu canal Eu sou publicitário Gente Eu 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 Aprendi Na Na Faculdade A como te vender Um produto A como fazer você Comprar um produto Eu tenho técnica Para isso Mas Eu tenho que também Jogar de uma forma Para você ter consciência Do que você vai consumir Na hora que você vai consumir Se você precisa consumir Eu tenho que fazer você Eu tenho que fazer você Eu tenho que fazer você